Amiguinhos, vai ter novidade toda sexta-feira, hoje é sexta. Hoje é sexta, e o que nós estamos fazendo aqui, Davi? A gente só aparecia segunda. É mesmo? Agora vai ter vídeo novo no canal, toda sexta. Segunda e sexta-feira vai ter vídeo novo no canal. É, de segunda a sexta, né? Segunda e sexta. É. E nós vamos fazer mais o quê? Um vídeo. Um vídeo novo toda segunda e toda sexta, amiguinho. Ah, hoje é sexta. Por isso que nós estamos aqui, viemos comemorar com vocês. Já que nós temos mais de 500 inscritos, nós vamos comemorar. É. Nós já temos mais de 500 inscritos. Nós temos mais de 500 inscritos. Então, em compensação, nós vamos fazer vídeo de segunda e sexta-feira, Davi. Toda segunda e sexta, um vídeo novo. O que você acha disso? Eu acho muito bom. Muito bom. E os amigos também. E vai ter vídeo armando a cozinha. Isso aí. Então, agora para comemorar, vamos chamar ela. Ela. Eita. Davi, esse vídeo especial que nós viemos aqui fazer somente para poder dizer a vocês que vamos estar no ar também às sextas-feiras, segundas e sextas, às 18h15. Teremos vídeo novo no canal, Davi. E em compensação, nós vamos mandar os abraços para os amiguinhos que estão pedindo, Davi. Temos uma lista, Davi. Temos uma lista. Tem amiguinhos pedindo, Davi. Tem Valentina e Bia. Valentina e Bia Kupikowski. De Biguassu, São Paulo. De Biguassu, São Paulo. Que legal. Um beijo, Valentina e Bia Kupikowski. Um beijo também para a nossa querida amiguinha Malu e Ana Clara, Davi. A Malu fez sete aninhos. Isso, a Malu fez sete aninhos. Um beijo para ela. Beijo, Malu. Beijo, Ana Clara. Também queremos mandar um beijinho também para a priminha Maria Eduarda. Maria Eduarda, beijo. Beijo, Maria Eduarda, Toa e Helena. Um beijo para vocês que acompanham o canal Oficina do Davi. Se você quiser pedir, pode mandar no direct do Instagram. Pode mandar no e-mail oficinado davioficial.com Também recebemos os nossos beijos. Davi. Prima Alice, Davi. Que acompanha o nosso canal toda semana, Davi. Prima Alice. Prima Alice, um beijo para vocês, Prima Alice. Lá atrás. Isso aí. Isso aí, Davi. Vamos mandar também um beijo para o Gabriel, da Tia Josi, do Tio Felipe, Davi. Que acompanha o nosso canal todos os dias, Davi. Cadê o beijo? Beijo, Gabriel, da Tia Josi, do Tio Felipe. Um beijo também para a nossa querida Sandra Carraro, Davi, que acompanha o seu canal direto. Fica em frente da Vó Rodez. Em frente a Vó Rodez. Muito bem, Davi. Ronda de Natal. Um beijo para a nossa amiga Maitê, da Tia Gris. Um beijo. Beijo, Maitê. Estamos morrendo de saudade. Essa pandemia deixou a gente muito longe, né? Um beijo também para a Rose, a Tia Rose, do trenzinho da alegria, Davi. Ah, mas a Tia Cláudia. Tia Cláudia, tudo bem. Mas a Tia Rose também acompanha o seu canal todos os dias, Davi. Beijo, Tia Rose. Beijo, Tia Rose. Tia Magna e Tio Gloves, que são fiéis seguidores do nosso canal. Sim. Joga o beijo. Para a Tia Simone Giotti, que compartilha nossos conteúdos na rede social dela. Muito obrigado. Nós agradecemos pelo trabalho de divulgação. Manda um beijo. Muito especial. E para todos aqueles amigos que ainda não pediram o seu beijo, nós vamos deixar o nosso beijinho em nosso coraçãozinho. Já aqui. E pode pedir, se quiser. Porque assim que a gente puder, a gente coloca o seu beijo no ar. Não é isso, Davi? A gente coloca aqui embaixo, tá? Isso. Agora, lembrando para os amigos, que segunda e sexta nós vamos ter vídeos novos no canal. E esperem que tenha muita coisa boa por aí. Não é isso, Davi? É. Joga um beijo para todo mundo. Despede dos amigos. Amiguinhos, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal, dá para assistir mais vídeos como esse. Um super beijo. Tchau. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Não se esqueça que agora segunda e sexta tem vídeos novos, né? Tchau. Tchau.